E o assunto agora é doce. Nas andanças por Minas Gerais, a nossa equipe de reportagem conheceu uma produção na Serra da Carapuça, que fica próxima ao município de Estiva. Uma jovem filha de sitiante, junto com o esposo, um professor, apostaram no doce de leite pastoso e já vendem para outros estados. E vai trazer os detalhes para a gente a Rosa Cabral, que embarca com a gente nesse novo roteiro. A beleza da Serra da Carapuça, na região de Estiva. O pasto ainda molhado, pelo orvalho. É uma manhã fria, aqui no sítio Canta Galo. Por falar nisso... As leiteiras no piquete, já aguardando o comando. Aí o manejo. Bonito demais. Coisa linda de ver, né? Vamos indo. O que tem que fazer, José? A gente não filmando. Aí tem um lote um, ali tem um lote dois. Ah, é? Tá, aí vamos separar. Isso hoje vai ser diretor de cena. Calma, seu Zé. Antes, uma pausa para o café no quintal. Mesa posta tipicamente mineira, com quitutes caseiros, preparados pelas mãos da dona Terezinha. O famoso pão de queijo, broas de fubá e bolo fresquinho. Enquanto isso, uma conversa boa com a Kátia e o José Fernandes, pais do apaixonante Vicente. E eles são idealizadores do doce de leite, que leva o mesmo nome da serra. A gente trabalha tudo em família aqui. Meu pai põe o leite, minha mãe cuida do Vicente para a gente e a gente faz o doce. E a vovó toda da coruja com o Vicente? Exatamente. Ela fica correndo o dia todo ir com o Vicente pelo terreiro, leva para passear, leva para catar ovo, para ver o bé. O professor Senai, lá em Pusaleia. Você dá aula de que lá? Lá eu dou aula de automação, de mecânica. Que diferença, hein? Aqui eu mexo com o gado durante o dia, gosto de ajudar também aqui com o gado, com o doce de leite e à noite a gente vai para a escola, para a vida acadêmica também. Agora sim, como se fala na roça, quebramos o jejum e com o sol mais firme, seguimos para a labuta. Você sempre gostou do meio rural? Ah, eu gostei, porque desde pequena a gente foi criada na roça, então meu pai já vinha para o retiro, já vinha atrás, aprendi a tirar leite na mão, fiquei um bom tempo aí. Você tirava leite na mão? Tirava leite na mão. Aí depois aprendi o curso de seminação, eu fazia seminação no gado, aí fiz meus 18 anos, fiz formação de agroindústria, aí foi minha paixão. Aí naquela época não tinha como muito recurso para fazer o doce, mexer com os derivados do leite, aí agora junto com o meu esposo deu certo essa formação, juntar o que eu gosto, que é mexer com a roça e com o doce de leite. E por onde anda o diretor de cena? Do jeitinho que ele falou, trazendo o primeiro grupo de vacas. Bora! Agora eu ando para o quê? A maioria das vaquinhas são holandesas. O alimento servido é um mix de silagem com proteínas diversas. Opa da laranja misturada aqui, ó. E comem com vontade, saboreando. Olha que cena linda! São 30 vacas em lactação, duas ordenhas ao dia. O total de leite que elas despejam, 650 litros diários. São mil quilos de doce por mês. O começo foi há dois anos. E é na pequena fábrica, em um cômodo anexo à casa do sítio, que a mágica acontece. E tem comprador na porta que vem de longe buscar esse doce. Júlio é comerciante em Mato Grosso do Sul. Como é que tem sido a aceitação por lá, Júlio? Foi uma surpresa, saiu bem. Foi faz um mês e pouco que a gente levou e vendeu muito bem o doce. É um doce bem aceito no mercado. E o pessoal de fora adora um doce mineiro. E o paizão, o dono das terras e das leiteiras, tem orgulho da filha que voltou para as origens? É bom, né? Ele está todo feliz, porque agora a gente está aqui, na lida com ele, participando, ajudando. Ele fica todo. Está feliz? Feliz. O senhor está com que idade? É, 68 anos. 68 anos. Seu Antônio, e se depender dos planos desse casal, o senhor vai ter que aumentar as leiteiras na ordenha. Olha a nova fábrica, com mais capacidade e espaço, está todo vapor no quintal do sítio. Hoje a gente terminou a parte de alvenaria, a gente tem a parte de acabamento. E a fábrica está toda regularizada de acordo com os requisitos sanitários, para a gente estar conseguindo expandir as nossas vendas para outros locais. Quanto tempo no papel para chegar aqui à estrutura? Já faz por volta de três anos que a gente começou a fazer o projeto. E a gente começou a construção em outubro do ano passado. E a gente espera que até no final do ano a gente, toda a nossa produção esteja aqui. E a gente vai tirar a produção nossa de lá e vai trazer para cá para produzir o doce de leite aqui. Ficamos na torcida por vocês. E finalizando com instantes que, para mim, em especial, foram a alma da reportagem. Espontaneidade, carisma e simplicidade. Em setembro de 2023, a gente faz quatro anos de casal. De namoro, a gente namora, a gente conseguiu namorar em 2013, né? Em 2013, agora já vai para 10 anos já. É uma das crianças. Eu vou fazer uma pergunta bem besta, mas assim, qual é o segredo desse doce? Esse está guardado, né? Não tem jeito de revelar, não, né? Não, não tem como. Eu dei quase nem para fazer a barba. É verdade? É. Para receber a gente? É lógico. Misericórdia. Olha aí, está bonito? Ah, mais honesto. 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 Legenda por Sônia Ruberti